A abertura de empresas do ramo farmacêutico cresceu no Brasil. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo SEBRAE, 84% das farmácias são consideradas micro e pequenas empresas. O principal diferencial desses estabelecimentos é a proximidade com o cliente. O porte é menor do que grandes redes, mas são a maioria no setor em todo o país. Das 123 mil farmácias em funcionamento no Brasil, 84% correspondem a micro e pequenas empresas, conforme uma pesquisa do SEBRAE. O Adalberto Queiroz está no ramo há quatro décadas. Só nesse ponto aqui, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, ele tem 25 anos. O proprietário conta que investe em atendimento personalizado para ganhar o cliente. Mas pela qualidade de atendimento que a gente põe. A gente trabalha aqui com o fator humano, você preocupa, você já tem uma certa experiência, o cliente já nos conhece com essa qualidade dos nossos trabalhos. Às vezes vem aqui, às vezes nem para comprar, vem mais é para bater um papo, trocar uma ideia. Nesses tempos mais modernos, quase a gente não tem tempo para nada, não é mesmo? Adalberto conta que além da humanização, é preciso ficar atento às tecnologias para não perder mercado. A gente trabalha hoje com WhatsApp, trabalhamos também via iFood, e isso adianta bastante, porque hoje o público quer mais a comodidade, ele quer receber o produto na sua casa. A mesma visão tem o Carlos Fabre, proprietário de uma farmácia no bairro Jardim Pérola. Para ele, esses diferenciais foram e são indispensáveis para a sobrevivência da empresa dele, diante de um mercado cada vez mais competitivo. É a prestação de serviço, o atendimento junto ao cliente no dia a dia, o tempo que a gente tem, que está no local, isso aí tudo a gente vai agregando várias coisas para a gente ir buscando dar uma prestação de serviço muito boa para os clientes. Com o tempo, a gente vai ganhando a confiança, vale isso também, a honestidade e tudo, suprir as necessidades do cliente, tudo isso vai diferenciando para o atendimento, para buscar esse cliente para as empresas de pequeno poste. O grande diferencial e o principal fator de sucesso na medida de competitividade para as pequenas empresas, no caso do setor de farmácia, é essa capacidade que essas microempresas têm de dar um atendimento mais personalizado para a pessoa. Quando a gente imagina uma pessoa indo numa grande rede de farmácia para comprar um remédio, ela é só mais uma na massa que chega, faz o pedido, põe o remédio na caixinha, leva no caixa, paga e vai embora. Diferente de uma pequena farmácia, que normalmente são específicas para um bairro e que o atendimento é mais intimista. O profissional tem essa preocupação de entender efetivamente o problema da pessoa e atendê-la naquilo que ela realmente precisa. Ainda conforme os especialistas, o segmento de farmácias permanece em alta em todo o país e principalmente depois da pandemia. Segundo esses estudiosos, as micro e pequenas empresas, elas representam um dos principais pilares da economia. A grande parte da economia, 85, 90% da economia é sustentada por micro e pequenas empresas. Ainda nós temos uma característica mais interessante que está acontecendo agora, que são as MEI, os microempreendedores individual. Não é o caso da farmácia, que precisa ser uma empresa mais bem estruturada. Então, a base da economia hoje no país, em governador Valadares não é diferente, é de pelo menos 90%. Então, imagine, a gente não tem valores aqui para te dar agora, mas mensura qualitativamente, 90% das transações comerciais e no ramo de farmácia não é diferente, é por conta destas pequenas empresas.